A CIDADE NO BRASIL 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 Julinho, quando você casar, que for grande e tiver duas filhas, você não faz a gente ficar esperando assim, aliás, não faz o seu marido e as suas filhas ficarem esperando igual o papai está esperando a mamãe e a minha irmã, tá bom? Mas eu não vou fazer isso porque eu vou crescer, vou ficar com o papai em casa, ou eu vou ficar aqui com o papai e eu vou ficar pequenininha. Tá, você não vai casar? Não vai arranjar namorado? Tem certeza? Nunca? Posso gravar aqui e deixar registrado então? Ó, quando você quiser arranjar namorado eu vou mostrar isso pra você. Pode mostrar? Não, porque eu não vou... Não vai não? Você não vai o quê? Tira o dedo da boca que eu não tô entendendo. Fala direitinho. Eu quero dormir. Você quer ficar com o papai pro resto da vida? Então tá bom. Então fala pra câmera ali o que você promete. Eu prometo. Não, tá bom. Tá prometido. Um, dois, um? Tá. Tá. Um, dois, um? Um, dois, um? Abertura